Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra te ver, o meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída, tive que chamar bebê É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec, no escuro e depois uma fura É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec, no escuro e depois uma fura Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu Se quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com tu Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar o bundão no pai Eu no camarote muito louco, o Rick desceu pra pista As menina ficou doida, começou a correria Tá fobada, vem tranquila, dá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, dá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, dá um cidadão na minha Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra te ver, o meu corpo quer te ter Na madruga ou na recaída, tive que chamar bebê É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois me apura É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois me apura Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com o turmo Se quiser eu te dou o mundo, mas senta com o turmo Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com o turmo Tchutchuca, tchutchuca, vem Tchutchuca, tchutchuca, vai Tá em braço usando sem ninguém Vem jogar o bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca, vem Tchutchuca, tchutchuca, vai Tá em braço usando sem ninguém Vem jogar o bundão no pai Eu no camarote muito louco, o Rick desceu pra pista As menina ficou doida, começou a correria Tá fobada, bem tranquila, dá um cidadão na minha Tá fobada, bem tranquila, dá um cidadão na minha Tá fobada, bem tranquila, vai dar um cidadão na minha É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escurinho, depois uma puta é arrumar Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com tudo Se quiser eu te dou o mundo